E aí beleza, aí que você tá na panzana, aí galera, aí que você dá um aperto, vou começar daqui a pouco o trilhão da moto, aí galera, o Roberto e o Negão, vou acelerar pra caralho, hein? Hoje é a filmagem com o Eric, porque depois que vai andar na frente, como o camarão está na fase baixa, vai começar a filmagem, eu não filmei, porque minha fase é bem alta. Eu vou filmar, eu tô filmando hoje, eu vou filmar, você tem que andar na minha frente pra você não poder sair, falou? Actually, eu vou filmar, eu vou filmar aqui, eu vou filmar aqui, eu vou filmar lá, eu vou filmar aqui. E aí